A Jasmine já tinha falado comigo, Nabucão, você tá querendo que eu organize a festa do seu netinho, né? Não, Magalho, eu não conheço ninguém mais competente do que você nessa área. Ah, nem eu. Já topei. Agora, preciso, tem ajuda aqui na boca. Isso. Preciso de detalhes importantíssimos. Detalhes? Que detalhes? Como é esse seu neto? Ah, o Matheus? Hum, tem 19 anos, é muito bonito, inteligente. Sei, 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 sei. Mas fora essa qualidade que todo avô acha que todo neto tem, eu preciso saber de um detalhe assim, digamos, especial. Ah, ele sempre foi primeiro aluno da sua turma, tanto aqui no Brasil como no Canadá. Ah, não sei. CD, CDF, né? Isso não, mas isso não tem nada de especial, Nabucão. Ah, sim, esqueci, ele é campeão de críquete. Críquete? É, pra você ver, a disciplina, a fé e a força de vontade que esse neto tem pra vencer num país estrangeiro. Ah, CDF. Cé. Organizado. Aham. Bem-sucedido. Aham. Campeão de críquete? É. É, eu não vejo outra saída, a não ser um jantarzinho japonês. Você acha que ele vai achar muito radical, Nabucão? Não, eu acho que ele vai gostar, embora tenha tido uma educação tradicional, eu acho que meu neto é capaz de apreciar esses mudismos gastronômicos. Oi, Dado. Dado, eu me decepcionei com você, cara Achei que tu tivesse mais bom gosto, né? Cala a boca, sai daqui, pirraio Sai daqui e deixar o caminho livre pra você? Lungíssima Deixa, deixa, beleza Depois a gente conversa, eu tenho que dar minha aula mesmo É, a gente precisa levar um carro mesmo Ai, que garoto mentido, hein? Agora tu tomou criou Não, eu sou creonte, não Ah, não, não é não, garota, namorar o Dado, que é quase um irmão pra você É no mínimo um incesto Ai, dessa vez você exagerou, sabe, filho? Eu não vou ficar aqui ouvindo essas idiotias Ah, garota, você é muito negra Não, vem, garota, você é muito negra Sai, garota Vamos lá, vamos sair dessa guarda aí, vamos lá, passa a guarda Boa, amor, goto Eu vim devolver a chave do seu apartamento Olha, Fernanda, acho... Acho melhor você ficar no meu apartamento Até você encontrar um lugar legal pra ficar Olha aqui, pra mim, ficar debaixo da ponte é mais legal do que aceitar o seu favor Não é favor, Fernanda Olha, vamos conversar depois da aula, tá? Mas calma, esse é um assunto que nós dois temos que resolver sozinhos Não, pra mim já tá tudo resolvido E ó, se você não pegar essa chave, eu vou jogá-la no lixo Ériclis? Oi, Juana Oi, Ériclis Olha, eu vim saber de você A Alex me contou a conversa que vocês tiveram ontem Ela tá arrasada E eu fiquei preocupada É, obrigado pela preocupação, mas... Queria te pedir um favor, não toca mais nesse assunto, não, tá? E... Aliás, não fala mais Alex na minha frente, tá? Esquece esse nome Tá?